E aí, pessoal? Tudo bom? É do Pomba, aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Review e regras juntos, porque o jogo tem regras simples, então eu já vou fazer o review e as regras dele nesse momento. Que é o Match 5 da Vem Pra Mesa Jogos, né? Jogo lançado no Brasil. Um jogo super divertido, né? Simples, de regras, super fácil, vocês vão ver que o vídeo de regras tem menos de 5 minutos, mas muito legal. Pessoal, o jogo, nós vamos rolar dados, esses dados vão dar figuras, e a gente tem que fazer combinações dessas figuras 2x2. Basicamente é isso como palavras. Aí pode ser uma palavra simples, ou uma palavra composta, pode ser uma combinação mais inteligente. É aquele jogo de tempo real, tu vai ter uma ampuleta e tu tem que conseguir fazer essas 10 combinações, porque são 5 dados, 2x2, e isso aí vai dar 10 combinações possíveis. Então vai aparecer lá plástico e, sei lá, pode aparecer teatro junto, e aí tu vai ter que criar uma conexão com isso. Vai aparecer teatro e assustador, e aí tu vai ter que fazer uma combinação entre elas. Isso me lembra muito um jogo, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente chama ele de Stop. Eu sei que esse jogo tem outros nomes aí por fora do Brasil, mas é assim, é aquele jogo assim, uma pessoa começa a pensar mentalmente no alfabeto até alguém falar Stop, e aquela pessoa diz a letra, sei lá, aparei no P. E aí as pessoas vão ter que fazer assim, tem uma lista, um lugar com P, um nome com P, um país com P, uma comida com P. E aí as pessoas tem que ir preenchendo e falam Stop. Esse jogo me lembrou um pouco isso, só que ali tu faz as conexões, né, entre as palavras que aparecem. Então achei bem legal, assim, quando eu joguei ele, joguei ele em 3, joguei ele em 5, joguei ele em... Até tenho que me lembrar aqui, até 8 jogadores dá pra jogar, não joguei em 8, mas é aquele jogo assim, ó, pra encher a mesa. Regras muito simples e super divertido. Lembra um pouco aquela pegada meio imagem-ação, aquele jogo pra tu levar e jogar com o pessoal. Não é um jogo super estratégico, obviamente que não, é um part game, assim, é aquele jogo pra tu começar ou fechar a noite e dar boas risadas, porque às vezes saem umas conexões bem engraçadas. Isso que é interessante no jogo, a tua conexão tem que ser aceita. Não adianta tu fazer uma conexão e o pessoal dizer, não, não, isso aí não vale, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, então a tua conexão é descartada. Por quê? Cada conexão aceita vale 1 ponto. E quanto tempo, por que que é o match 5? Quando tu faz um match, né, quanto... Na verdade, eles falam em combinações especiais, que é quando eu e uma pessoa fizemos a mesma combinação. Sei lá, a gente usou a mesma palavra na mesma combinação, aí vai valer 2 pontos. E obviamente, se tu não preencheu, tu ganha 0 pontos, ou se ela não foi aceita. E o jogo se dá em duas rodadas, né. Aí, assim, ah, vai ficar muito repetitivo, vai ficar, começar a repetir as palavras. Não, por quê? O jogo vem com 10 dados, 2 de cada cor. Então, primeiro, tu escolhe aleatoriamente esses dados. Tu vai pegar 1 de cada cor, então tu tem 2 de cada ali, né, de cada cor, tu vai pegar 1 aleatoriamente. Então, tu pode fazer vários conjuntos aí, né, de dados. E depois, quando tu rola os dados, cada dado, se eu não me engano, são 5, 6, né, são 6 faces, são 6 palavras diferentes que tu vai ter. E depois, na segunda rodada, tu vira a cartela. Então, as palavras da primeira rodada não são iguais da segunda. Então, tu tem uma quantidade absurda aí de combinações de palavras. Até valeria fazer a conta aí pra ver quantas combinações de palavras é possível nesse jogo. Então, tem bastante jogabilidade, não é um jogo que vai cansar, assim, ah, começou a dar as mesmas palavras de novo. Não, ele vai funcionar muito bem por muito tempo aí. Tu vai poder jogar muitas e muitas vezes, tu vai ver que não vai repetir as conexões, tá. Então, pessoal, jogo simples, divertido. Recomendo se tu gosta desse tipo de jogo mais leve. Se tu é um cara que não gosta desse tipo de jogo bom, aí eu não recomendo pra ti, obviamente. Mas se tu quer um jogo pra jogar com a família, jogar com o pai e com a mãe, jogar com os primos aí, jogar com o pessoal de qualquer idade, o Match 5 é uma ótima pedida, eu recomendo nesse caso. E agora, pessoal, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar como é que é as regras. Aqui eu tô dando a minha opinião sobre o jogo. E agora vocês vão ver como é que funciona o Match 5 aí, se tu quer conhecer ele melhor, pra depois comprar esse jogo que chegou aí no Brasil, pra lá vem pra mesa. Então vamos lá agora conhecer, depois que eu dei minha opinião, vamos conhecer as regras do Match 5. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Muito bem, pessoal, vamos lá então pras regras do Match 5, né? Foi um regras super simples, jogo super divertido. Primeira coisa, ampuleta, deixa na mesa. Cada jogador recebe uma dessas folhinhas aqui. E aí tu vai selecionar os cinco dados que tu vai usar na partida. O jogo vem com dois conjuntos de cinco dados, na verdade são dez dados que tu vai escolher aleatoriamente, um de cada cor. E cada dado vem com uma cartela correspondente. Então, por exemplo, aqui tem os outros cinco dados que eu não peguei, por exemplo, e tem cinco cartelas aqui, uma de cada cor, uma pra cada dado. Como é que tu identifica o dado? Por exemplo, tu vai pegar o dado amarelo, tu vai dar elefante e prédio. Ah, o elefante tá aqui, então esse dado é dessa cartela, esse aqui vai ser da outra cartela que vai ficar lá de fora do jogo. Feito isso, o setup tá pronto. A gente vai começar o jogo. Como é que funciona? O jogo se dá em duas rodadas. Em cada rodada a gente vai rolar os dados e vai tentar fazer combinações de cada dado, dois a dois. Ou seja, tu tem dez dados, combinação de dez, dois a dois, tu tem... Desculpa, combinação de cinco, dois a dois, tu vai ter dez combinações possíveis. Os jogadores vão pegar os dados, tu vai rolar e aí tu vai encaixar o dado aqui em cada um dos símbolos. Esse dado seria aqui, esse dado seria aqui, esse aqui seria aqui, esse aqui seria aqui e esse aqui seria aqui. Fez isso, vira ampuleta. E aí os jogadores têm o tempo da ampuleta, que é mais ou menos três minutos, pra fazer as combinações. Então, por exemplo, aqui, vermelho e branco. O jogador vai ter que olhar pro vermelho e branco. Assustador, arte, sei lá, ele pode botar fantasma da ópera, por exemplo. Então, ele vai escrever palavras aqui que liguem os dois dados. Então, pode ter mais de uma palavra nessas conexões que tu cria, esses matches aí que tu faz. E pode ser coisas bem inteligentes. Por exemplo, tu pode trazer aqui, não sei, não consigo um exemplo agora, mas, por exemplo, maçã do rosto, se for fruta e parte do corpo, por exemplo, que é o exemplo que tá, por exemplo, no manual. Então, tu pode usar mais de uma palavra e pode ser esses tipos de coisas, conexões mais inteligentes também. E os jogadores vão ter o tempo pra preencher isso, todos eles. Acabou o tempo da amplilheta, para, e vão indo um por um dizendo o que cada um falou. Ah, eu falei fantasma da ópera. Um ponto, se tu acertou. Se tu não botou nada, zero pontos em cada um. Mas se der um match, o que é isso? Eu botei fantasma da ópera nesse aqui, e um outro jogador também botou fantasma da ópera, todos que botaram a mesma palavra ganham dois pontos. Ou seja, toda vez que tu bater com um outro jogador, tu vai ganhar dois pontos ao invés de um. Só que assim, a tua palavra tem que ser aceita. Se o jogador disser uma palavra e o pessoal não, a maioria não aceitar, tu ganha zero pontos. Daqui a pouco a tua palavra não é uma conexão válida. Então, os jogadores vão decidindo em conjunto. Ah, tu aceita a conexão dele, não aceita, um por um. Então, conexões aceitas sozinhas, um ponto. Conexões aceitas que mais do jogador botou, dois pontos. Conexões não aceitas, zero pontos. Espaço vazio, zero ponto. Então, vai fazer isso nos dez. Depois que fez isso, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão virar as cartelas, todas elas. Vão rolar os dados novamente. E vão fazer uma nova rodada. Então, vai rolar os dados, vai colocar eles nos espaços. Vai virar a ampuleta de novo. E uma nova rodada e mesma pontuação. No final do jogo, quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, aquele que tiver mais conexões especiais, os matchs, né? Aqueles que eu e um outro jogador acertamos. Quem tiver mais, esses ganha. Se tiver empate ainda, aí eles dividem a vitória. E é simples assim, pessoal. Esse aí é o Match 5. Joguinho simples aí da Vem Pra Mesa Jogos. Então, quer conhecer? Tá aí as regras pra saber como é que joga. E é isso, né? Ali no início do vídeo já dei minha opinião. Já falei um pouquinho do jogo. Esse vídeo aí de regras e review desse jogo simples e super divertido. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.